Música O governo federal em coletiva de imprensa na última semana prevê salário mínimo de R$ 1.509 em 2025. O projeto de lei orçamentária anual propõe aumento acima da inflação de quase 7% comparado com o valor deste ano de R$ 1.412. A porcentagem de aumento se dá 8,82% pela variação estimada para o índice nacional de preços ao consumidor nos 12 meses encerrados em novembro de 2024 e 2,91% de aumento real decorrentes do crescimento do produto interno bruto de 2023. De acordo com o secretário executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento, Gustavo Guimarães, o projeto de lei orçamentária anual 2025 é resultado dos esforços federais para equilibrar receitas e despesas. Música Música